Oi bebê, tá tudo bem com vocês? Gente, hoje é resenha e é resenha desse antipoluição da Vult, gente Já tô aqui toda preparadona pra gente fazer a nossa resenha E eu vou adiantar pra vocês que eu já usei, já usei muito Por isso que vai ser resenha em tempo real, tá bom? Vou aqui mostrar pra vocês tudo Vou falar, vou falar já o que eu tô achando, o que eu deixo de achar A gente vai fazer aqui tudo em tempo real pra vocês Eu já gravei aqui testando todos os lançamentos agora da Vult Então vão lá, não perca um tempo, veja, visualiza, deixa o seu like Compartilha com todo mundo, que nem esse vídeo, vocês vão fazer a mesma coisa Já me segue lá no Instagram, que lá eu já lancei várias coisas, várias novidades Então vocês não podem perder nada, ok? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês a embalagem Opa, errada Vou mostrar pra vocês a embalagem Ele na verdade é um CC Queen E tá dizendo que é um CC Queen, antipoluição 10 em 1 Base multi, benefícios, FPS 30, UVA, UVB e 30ml, tá gente? Vou avisando que a cobertura desse CC Queen é super leve, tá? O queima dele é uniformizar sua pele Deixar ela com ar de acordeira assim Super basiquinho mesmo Bem leve, bem bonita, bem clean E foi isso que eu gostei nele Porque a maioria das bases que a gente testa aqui A maioria das coisas que a gente testa aqui É tipo rebocão Ou é médio, ou é alta Não Ele é bem basiquinho Antes da gente aplicar ele e a gente ir conversando Eu vou contar os 10 benefícios que tem nele Que vem tudo aqui atrás, tá vendo? Tudo aqui atrás, certinho Então eu vou contar pra vocês Ó, número 1 FPS 30, UVA, UVB Que é o fator de proteção, né gente? É como se fosse um protetor solar 2. Hidratação profunda para uma pele saudável e radiante 3. Textura leve, fácil de espalhar e de rápida absorção 4. Efeito mate que proporciona um toque suave e seco à pele 5. Auxilia no equilíbrio natural da oleosidade 6. Oil free 7. Cobertura perfeitamente natural Aquela perfeita 2 dias pra ver 8. Pele macia e sedosa 9. Protegida de ações externas como poluição 10. Constrói camadas para diferenças coberturas Gente, vou contar pra vocês Que dessa vez tudo que tá aqui Tudo que tá prometido Tá cumprido Porque, como eu falei pra vocês, eu testei Gente, eu usei mais de uma semana Eu usei em eventos Eu usei em fotos E a pele ficou, tipo, perfeita Ficou linda a pele Tá? A única coisa, assim, que eu não gostei nele Foi o quê? Se você soa demais Se você anda demais no sol E acaba soando muito Ele derrete Então você tem que ter um cuidado aí Pra você não acabar parecendo uma vela Né, gente? Vamos combinar Isso eu percebi com o quê? Eu não sou de soar muito Aqui no rosto Mas quem soa bastante é minha mãe E ela testou Gente, ela ficou parecendo uma vela Tadinha Mas aí vai de você, entendeu? Como eu não sou tanto Estão bem pertinho de mim Pra gente poder provar bem de pertinho E ver tudo o que esse CC Cream oferece pra vocês E lógico, pra mim também Porque eu vou tá voando aí, gente Gente, ela super uniformiza a pele Mas se você quer uma alta cobertura Não é essa base Logicamente Que eu já avisei desde o começo Uma coisa que eu tava pensando Enquanto eu tô aplicando E não contei pra vocês É que a minha base É na cor 2 Então ela tem uma fácil absorção na pele E se adequar com o seu tom de pele, tá? Porque o tom da minha mãe também é um 2 Mas ela é branca Branca, branca E o tom da minha mãe Eu pensava que o meu tom seria o 3, entendeu? E o da minha amiga é o 3 Tipo, tem uma fácil absorção com sua pele Um tom parecidíssimo com sua pele É esse, tá bom? Se você não passar Assim Se você não passar um indiatante Alguma coisa embaixo Isso Eu já fiz o teste Antes de fazer esse vídeo Eu acho que os parinhos Ficam meio abertos, entendeu? Ela é uma base que vai uniformizar Mas Gente Eu não suforço fora aberto Então eu sempre gosto de passar um primer Um indiatante Alguma coisa assim Tá? Pra não ficar com esse aspecto Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais Ó Não tem como esconder, gente A cobertura é hiper leve Hiper, hiper leve mesmo Só que ela fica linda Quando você passa um blushzinho assim Eu usei toda a linha da Vult com vocês Aqui no canal Só não lembro se o vídeo vai sair primeiro Que vídeo vai sair primeiro Se é esse Ou da resenha dos lançamentos da Vult Mas eu vou deixar linkado aqui no card Aqui no box de informações pra vocês Não perderem nada Tá bom? É... Então, gente Não tem muito o que falar A gente pode ir pros testes Ah, eu posso fazer com vocês A segunda camada Que falou aqui atrás Que é aqui Que ela constrói camadas fáceis Tá bom? Outra coisa que eu tava esquecendo de falar E que eu já vou falar, gente Que ela é super... Opa Eu passei a base Não Mas ela é super sequinha, tá, gente? Ela não deixa aquela pele oleosa Como alguns baby queens deixam Aquele aspecto de oleoso Ela deixa super sequinha Bem... Eu acordei assim Tá vendo como que tá natural? Bem naturalzinha mesmo É bem... Bem clean Tá bom? Bora pra segunda camada Pra gente ver Porque eu já fiz essa segunda camada Eu sei que aceita Mas eu quero mostrar pra vocês Que realmente aceita Eu fiz ela como corretiva aqui, ó Porque eu queria uma coberturazinha Um pouquinho maior Só nessa área aqui Então fiz só nessa área Mas vai de vocês Se você quer fazer no rosto todo Ou só nessa área Eu vou fazer só nessa área De nenhum lado só Pra vocês verem a diferença Ou se realmente tem diferença ou não E aí a gente conversa É tão grande Mas uma coisa que eu percebi agora Que eu não percebi Quando fiz a segunda camada É que ela tirou um pouquinho Da de baixo, olha Tá vendo? E deu uma acumulada nisso Então eu acho que é melhor Você ficar só na primeira camada Se quiser fazer uma coisa Que eu passo bastante É usar essa base Pra deixar a pele leve Bonita E passar um corretivo Eu passo Geralmente eu passo corretivo Da Brilhante Ravares Que dá aquele Uau Meu Deus do céu Entendeu? Passo ele E passo o restante das coisas Então é uma dica Que eu dou pra vocês Porque eu não gostei Tanto assim não Eu já passei a segunda camada dela Como eu falei pra vocês Mas como eu tava com tanta pressa Eu não olhei Eu não vi Se arrancou de baixo Mas tava com pressa Tava com pressa Então gente A gente pode fazer o teste Da água pra vocês Tá? Eu não ia fazer Mas eu vou fazer Da mesma forma Eu ia esquecer De fazer o teste da transferência Vamos fazer agora Olha Não sai nada Opa Nada Gente É muito boa Sério Ó Ela fica super sequinha Na sua pele Você nem sente Que tá de base Esse sequinha no caso Né? Mas a gente não faz sequinha de base Então continua aí Ela não sai da pele Só isso Você pode fazer assim Ó Tá lá Esses lançamentos da Vult Realmente Ganhou o meu coração Esse ano a Vult Arrasou com os lançamentos Vocês não tão entendendo Tão entendendo Vocês vão entender No vídeo Então vocês não esquecem De ver os vídeos Se inscreve aqui no canal Porque tem muito babado Confusão e correria Tá bom Bora agora Pro teste da água Que agora é verdade Bora Já tô aqui Com meu negocinho Aqui eu vou segurar Opa Nossa gente Ó Derrete tudo 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 Nem preciso de mais Nem preciso de sujar O resto do meu chão Nossa Derrete tudo 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 Gente Tudo Tudo Ó Ó O papel ainda gruda Se você for limpar Tem que atirar mesmo Nossa gente A única parte ruim Dessa base Mas Era uma coisa Que eu já sabia Que eu realmente já sabia Por causa da minha mãe Porque ela soa demais Gente Fala Bixinha que aspira E então eu já sabia E uma coisa também É que vocês viram Quem me acompanha no Instagram Sabe que eu gosto muito De usar lente E teve uma vez Que eu acabei passando a base Antes de pôr a lente Então eu pus Aí depois que eu passei a base Eu pus a lente E eu tenho o costume De pingar colírio E o colírio acaba o que? Descendo né E aí eu vi Que manchou assim Tanto Que eu tive que repassar a base Porque Tava ficando uma marca Aqui no meu contorno Não queria ser aquela marca De jeito nenhum Então foi uma coisa Foi a única coisa Que eu não gostei É uma coisa que a Vult Pode tentar aprimorar Mas o resto Assim É um sessico imperfeito Gente Perfeito mesmo Ele tem um toque seco A gente tem sua pele Super leve Tá É maravilhoso Deixa assim Bem leve Tudo que ele tá prometendo Ali atrás Ele cumpre Ele não tá prometendo Ser um sessicoin Que é resistente a água Que vai Vai fazer História né gente Resistir um sessicoin Resistente a água Mas ele Tudo que tá prometendo ali atrás Ele cumpre Perfeitamente Eu realmente gostei bastante Espero que vocês também Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscreve no canal E deixe seu comentário Ok? Um beijão E até a próxima Tchau Tchau Tchau